E agora prestem atenção, porque eles gravaram a música que fala do filme do Lúcio, do Crepúsculo, a saga do Crepúsculo. E vendo aquela saga, cadê o meu megafone de diretor, cadê? Nós vamos fazer um clipe ao vivo aqui no palco com a saga, quem já assistiu Crepúsculo? Aê! Agora prestem atenção, porque é o seguinte, a saga do Crepúsculo tem a Bela, não é isso? E o Eduard, e o Eduard, não é? E tem quem? Jacob. E tem o Jacob, o Jacob, certo? Então vejam só, ele, a Bela se apaixona por quem? Pelo Eduard. E aí tem dois querendo fazer o mal. É, é o Jacob, tem os dois querendo fazer mal pra Bela. Olha o que acontece no final dessa história, porque Calcinha vai cantar, a música é maravilhosa, o poema é lindo, e vocês vão presenciar aqui neste palco o Crep. Atenção, todo mundo preparado aí? Atenção, gravando! Calcinha Preta Entre lobos e vampiros Entre uivos e suspiros Há uma luta Existe um amor contido Dois corações comprometidos Mas algo pode abalar O amor de Bela é infinito O amor de Bela é infinito O Eduard é seu destino Tem um segredo Se Eduard é seu destino Se Eduard é o rubio Se Bela fica em perigo O Jacob quer ajudar Depois que o beijo do vampiro aconteceu Quase que a vida ela perdeu Pra ter uma filha desse amor E agora veio essa vontade de te ver Vendo esse filme aqui sem você Vem meu amor Vem junto com o amanhecer Se enxergar nesse greposto Não dá Eu quero te amar Vem meu amor Dizer que vai me perdoar Tirar esse eclipse do meu coração Pra gente se amar Meu amor Eu sei que só passava eu dizer Te amo Pra nunca te perder Vivo Lembrando Dos momentos de prazer Te esperando em cada amanhecer Vem meu amor Vem junto com o amanhecer E enxergar nesse grepóstolo Não dá Eu quero te amar Vem meu amor Dizer que vai me perdoar Tirar esse eclipse do meu coração Pra gente se amar Meu amor Como posso ser feliz? Como vou sobreviver Sem você no amanhecer? Eu quero te amar Que é o meu amor Que é o meu amor Muito bacana, amor Gostaram, gostaram Lindo, lindo Alguma coisa logo Parabéns 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 Vamos aplaudir Pois é A bela é Yuri Edvard é o Eric Jacó é o André Lobo Kleber e Lobo Dênis. Vamos aplaudir. Gostaram? Gostaram? Eu amei. Viu que inspiração da produção? Você viu? Você é danada. Eu é quando a lua fica meio assim... Começa a transformar, alguma coisa acontece, não sei. A mão fica assim... Olha o tamanho da mão que fizeram. Olha o tamanho do dedão, meu. Pelo amor de... Tira aqui pra mim. Tira aqui pra mim isso. Se eu ponho isso aqui, não dá pra falar com esses dentes aqui. Obrigada por esse carinho maravilhoso, viu, Gilberto? Gostaram? Foi? Eu achei a história. Foi maravilhoso. A música tá linda, o CD tá maravilhoso. Você gostou? Essa música me emocionou no hora que eu ouvi. Falei, nossa, que coisa linda. Que amor deliciosa. Ó, foi uma ideia que a gente teve. Foi maravilhosa, né? Mas, na verdade, a astúcia foi desse rapaz, que é o nosso empresário de Tandrade. Parabéns. Fizeram uma astúcia linda com essa saga maravilhosa. Campeão de bilheteria, né? Que linda essa hora. Foi, foi. Foi, foi. Lindo, lindo, lindo. Agora, eu quando tava ouvindo lá as músicas, eu gosto... Qual que é aquela que eu gosto? É Faça o Chover. Por favor, faça o Chover. Vai, calcinha. Vai, calcinha. Você sabe bem quando a gente quer não deixar. Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor. Pra ser feliz, a gente tenta. Vamos, Brasil! Pra ser de tudo, seja do jeito que for. Pra ser amado, ser desejado, a gente inventar. Difícil é segurar, quando se quer fazer amor. Você me espera e eu dou logo o jeito. Meu bem, não sofra, eu te quero, baby. Então me socorra, mata o meu desejo. Eu faço chover, faço chover, 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 chover. São Paulo, 20 graus. Certo. Guarujá, 25 graus. Previsão de chuva para todo o estado de São Paulo. Se você me quer ainda Vai chover, calcinha. Me avise, por favor Você sabe bem quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor Pra ser feliz, a gente, a gente tenta Fazer de tudo, seja do jeito que for Pra ser amado, 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 a gente inventar Difícil é segurar, quando se quer fazer amor Você me espera e eu dou logo o jeito Meu bem, não sofra, eu te quero, baby. Então me socorra, mata o meu desejo Eu faço chover, faço chover, chover, chover Sou, 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 sou. Sou, sou, sou. Silvânia, Denis, Jobson, Leilanne, Simone Vou so Ferrar, Confederate, Brasil Calcinha preta Brasil Sábado Claro, 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 claro Difícil, difícil é segurar a onda quando se quer fazer amor Você me espera e eu tô lá no jeito Meu bem não sopra, eu te quero, baby Então me socorra, ato meu desejo que eu posso subir Faça chover, chover, chover Uma das maiores bandas de shows e vibes do Brasil Meus amigos, senhoras e senhores, Calcinha Preta Obrigada, Gilberto Deus abençoe, foi uma ação, ficou linda Amo vocês sempre, eternamente Obrigada Saudade que eu tava com vocês, muita saudade O Brasil sem calcinha não dá Obrigada, meu amor Prazer, viu? Bem-vindo, parabéns, irmão, parabéns Tchau, gente Vamos aplaudir, Calcinha Preta Pode sair por ali pelo piombo, pode, sem problemas Mas tá aqui Vamos tap B Vamos technoprothjust